Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menô marola, planta o balão Acende, puxa, prende e solta, não vai voltar o copal, o whisky, o Red Bull Na outra u, lança meu fogo e comentei mais um Olha rapaziada, como é que cês tão? Tranquilidade? Rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria pedir pra você, cara Deixar o like no vídeo aí, se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito Pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos, família, fechou? E rapaziada, pra quem não sabe, eu criei um canal aí de focado em fazer vlogzinhos pra vocês Vou fazer uns vlogs, mostrar meu dia a dia e etc Corre lá no canal, se inscreve quando eu espero na porta também Cara, quando bater mil inscritos nesse canal, já vou soltar um videozinho selvagem pra vocês O vídeo tá até pronto, fechou? O link tá na descrição do vídeo E também avisar pra vocês que eu faço uma mentoria de CSGOI Pra ajudar você a dar aquela clareada na sua mente E abrir a sua mente pra você conseguir evoluir no CSI Ter uma mira melhor, ter tudo melhor, fechou rapaziada? Quem tiver interessado na mentoria aí, pode me chamar lá no Instagram É quando eu espero a porta, o link também tá na descrição do vídeo, fechou? Me chama lá pra gente conversar sobre valores, fechou família? Tamo junto demais e bora pro vídeo Bora rapaziada, vamo tentar, cara Já falei que vou jogar meio pra poder ter mais aquele controle legal do mapa Tamo aqui no... no Supremo, tá ligado? Vamo ver de qual é que era essa patente aqui Vamo ver se vai dar pra punir uns erros fácil Ou não, né? Tá gravando, Tarot? Tô... Entrou meio Pera, por que que o tiro dele pega, mano? Ó, rolou trocação lá, rapaziada Vou chegar somando aqui, tá ligado? Ó, só passando Se passar vai tomar porrada, tá ligado? Ó, olha o teto, tá rolando trocação Não vou chegar somando Ó, tem um moleque meio Peguei um moleque meio Cheguei somando Já que tem um moleque que tomou conta do jungle Vou mirar só a passagem aqui, ó Beleza Pangou Mas não abriu Pô, é isso, rapaziada Só cheguei e parei a mirinha E eu, tá ligado? Entendeu que o moleque tentou entrar meio Tomou uma porrada seca naquele pique E aí, só botando firme Guys, eu... Eu tava pensando em forçar uma... Uma forma spoiler meio Tá ligado? Mas não Mas é isso, vamo tentar aqui, mano Os caras vão tentar entrar meio pra tocar um tirão Pô... Eu não vou focar em trocar Não, tá ligado? Eu vou focar mais em... Em ficar tirando a mira Tirando o info O QMP9 é f... Ó, o moleque chegou somando lá, mano Tem mais um, tem mais um Tem mais um Chega somando Caverna 1 Pegamos o info, beleza Fica ligeiro que pode ter cara do rato lurkeando aqui Tem que ficar sempre esperto, rapaziada Ligação Peguei liga Beleza Vamo embolotar a caverna aqui Ó, o C4 foi botado lá, rapaziada Então já ignora Ó, tem palácio E tem caverna Palácio último Mas a chance desse moleque não tá palácio é grande Vai que ele rotacionou e tudo Tá ligado? Falei? Rotacionou Ele não vai ficar palácio porque tá smokado E se ele comer smoke, ele é... Mas é isso, rapaziada Já chega somando rapidão e puniu os caras E c... Comprei a arma errada Ó, você viu que os caras fizeram eco seco Agora vai ser uma armada completa A chance dos caras abrirem meio com dois pés na porta é grande Então, eu vou tentar dar aquela escapada e rushar naquele ratão Primeiro de rushar a rata Eu não vou estar olhando no meio, tá ligado? Então, vai abrir uma brecha muito grande no meio pros caras E se o moleque do Helio morrer, ele vai me xingar, quer ver? Aí, é f***, mano Beleza, rapaziada Agora fica ligeiro que os caras podem abrir meio Não sei se... Ó, tem um moleque meio Pega, pega um moleque meio e punimos Agora fica ligeiro que pode ter cara no rato aqui com dois pés na porta, tá ligado? Então, esse ratinho aqui, ele tem que ficar ligeiro com ele Onde que eu tento vai ter um rato aqui, olha? Ó, toma Beleza, não exportou ninguém Como meu time não tá olhando palácio Fica ligeiro aqui, porque pode tomar da brecha Olha lá, eu falei, olha, palácio Deixa eu mirar na brecha Peguei, killzinho de graça, fechou? Brechinha, God Dá aquele ser falado no meio aqui, ó De faca na mão Tem um... tem um torneira Tem um torneira parado Ó, abre junto Já matou Tem um rato hoje Acho que vai ser um espanco, filho Porque os moleque não jogam Nossa, vai entregar legal, hein? Você mata o cara Ó, olha a oportunidade que o laranja tá perdendo De avançar e matar o cara Tá ligado? Ele podia ter pegado o cara de lado Só que ele foi pro rato Olha a oportunidade do laranja Vacilando legal O cara comunicou que ele foi pro TR E ao invés do laranja acelerar e matar o cara no TR Olha lá, o cara tá no bom e plantando Tá plantando na laranja Pode soltar o W aí Viu como é que... Isso muda, influencia muito Tá plantando na... O moleque tá lá no rato parado ainda Beleza, rapazes, chega aqui Banguei uma Ó, faz o pouco a passagem Já vou chegar motovando essa... Essa carroça aqui pra poder anular, tá ligado? Tem cara rato Errei um tiro mais fácil da minha vida Errei eu Ó, essa carroça tem cara Fica ligeiro Eu tenho que ficar esperto com duas posições, rapazes Tanto com carroça quanto com rato Tá ligado? Nessa situação aqui É o cara rato, é o cara rato Tem que o moleque do rato, ele não desiste Ele gosta de jogar do rato Sabe como é que eu peguei essa brecha? O moleque... Eu esperei, rapazada Eu fiquei esperando um tempão Deixa eu só matar o cara aqui pra eu explico Ih, era... Pensei que tinha mais um Beleza, rapazes, olha Infante caixa-fogo Já vou chegar somando aqui, olha Reposicionei Chega somando Pegamos o moleque no bomb Olha como é que eu pego os kills muito fácil Porque eu só chego somando Mas, rapaziada Aquela kill que eu peguei no rato ali, mano Eu esperei o moleque do rato Eu sabia que ele tava rato E o moleque do meu time do L Matou dois Na hora que ele matou dois Eu falei, mano Esse moleque do rato vai mirar nele Na hora que mirar Eu abro e mato ele de costas Foi dito e feito Tá ligado? Mata ele de costas Viu como é que eu pego a kill muito fácil? Ó, banguei Tem carroça Aí é f*** O moleque tá dominando no meio Só na mira Vou colocar aqui Porque eu não vou correr Se tocar tiro com ele não, tá ligado? Como eu tô com um de vida Vai ficar muito difícil de jogar, tá ligado? Ó, matou da liga Boa Agora fica ligeiro Que pode ter um cara querendo infiltrar aqui, tá ligado? Como morreu da liga Beleza, o último é caverna Já explotamos Eu não vou jogar Rapaziada, que eu tô com um de vida Boa, é isso Você vê que eu não joguei hora nenhuma Porque eu tava com um de vida Agora, rapaziada Sabemos que esses moleque Tá passando o L igual um jato Eu vou tentar pular pro L aqui Fazer o zail, tá ligado? Uma forma de anular o cara Com certeza vai ser de novo Os caras aparentemente É a única tática boa Que os caras sabem fazer O cara me bangou, mano Meu próprio time Aí é sacanagem, velho Beleza, tá dentro da A já Vamos chegar somando Fica ligeiro que pode ter um moleque Nessa B aqui ainda, mano Tem mais um meio Nossa, o laranja também Ele esperou eu ir pra me beitar, cara Você tá uxando o rato agora, rapaziada E pegar alguém do rato ali vacilando E como esse moleque tá jogando pro rato todo round Eu ia até ser quem tá no rato aqui, tá ligado? Não, tem ninguém rato O cara fez H&M P, na verdade Ó, tem caverna Vamos chegar Pegação Pegação Ó, brechinha, rapaziada Brecha boa Caverna aí, cabecinha, mano Vamos ver se agora esse moleque vai cometer algum erro no caminho de rato ali, rapaziada Nem que não, eu vou pegar um respawn muito atrasado Eu vou... Nem... Nem está... Não fizeram barulho, deve ter ninguém aqui, tá ligado? Vamos tentar acelerar daqui a pouco, mano Não tem ninguém, fechou? Então... Tá rolando barulho na A Peguei o moleque na B vacilando, pegou, morreu Filha da... É... Era o palácio Pode ter caído Alp Olha, manacada Você não está querendo jogar, não? Não, se você não quer jogar, você fala, sou Pode avisar, tá ligado? Fala pra ele, rapaziada Se você quiser baitar, é só avisar, sou Eu te ensino, tá? Melhor baita do Brasil aqui Agora vamos tentar por esses caras meio aqui, mano A chance tem moleque meio grande, tá ligado? É, não estou entendendo padrão desses caras, não Fica ligeiro aqui, ó Tá rolando contato meio, mas como sempre tem uns gramadinhos no rato Então vamos focar nesse rato aqui e esquece o mundo Vários B, vários B Vários B? Então vamos chegar somando Tentar trabalhar esse meio aqui, olha Smocar o passar, espero o smoke cair Vai passar ele aí, rapaziada Já peguei um cara na smoke e vou tentar adiantar pro L, tá ligado? Ela falou que não passou ainda não, vamos ver Passou o L Tem meio ainda Beleza Pegou o tapete, agora fica ligado com o L Matou o L, suave Vamos tentar adiantar esse L aqui agora pra poder chegar somando Tem rato Beleza Rato voltou, beleza Falar 100% O outro tá caverna É isso, pegamos os moleque Você vê que eles tão dando muita vida, tá ligado? Por que os que mais falam são os piores, cara? Porque é a única coisa que ele compensa Beleza, rapaziada Vê que os moleque tá acelerando, tá fazendo padrão diferente e tal Eles tão fazendo tático mais organizado Mas tá dando pra punir esse mesmo, tá ligado? Aqui, mano, como eu tô no respawn agora Agora acho que vai dar pra punir esse meio Passagem L de novo Fizeram todo, mas não passaram Vai passar Liga É, mano, já Cabecinha já passou Fizeram, os caras passaram Liga no full É split pra A, tá ligado? Vamos chegar antecipando o CT aqui E pegar o cara que vai comer o CT Vai comer o CT, tá ligado? Falei? Vai comer Tem jogo Sai, tem jogo E aí E aí Deve ter um cara me flanqueando aqui, tá ligado? E aí E aí E aí O time não tá fortalecendo, hein, rapaziada O time não tá fortalecendo Vem que os moleques do outro time fazem um tático todo organizadinho Até, até Eu vou desmutar o host, mano Vamos ver se o host tá falando muito ainda Mano, abre o meio e toca a tira com os caras, mano Faz o mesmo que eles tão fazendo Beleza, boa O cara fez a boa Agora fica legido aqui que pode acelerar tanto o L quanto o... Beleza, rapaziada Agora fica legido que pode ter batido o L Ou o cara ter ruchado o ponto L L, rapaz, L Beleza, pegamos o L daquele lá e pão Fechou? É porque é muito normal, cara Quando você bate meio, normalmente a liga e o L vai querer bater Se eles não batem e você pega a liga, por exemplo O L vai querer bater Se você pega o L, a liga vai querer bater, tá ligado? É normal Eu acho que dominar meio de novo é bom, mano Agora o cara vai querer vir leão lá Bora dominar esse meio aqui de novo aqui Cara, é muito forte você jogar mirante e dominar no meio, tá ligado? Muita gente acha que não, mas o mais forte do mapa é dominar o meio É trocar tiro no meio mesmo aí, mano Olha lá, viu? Porque o cara abre, mano É cinco na mira Tem que jogar junto Se dominar esse meio aqui, os caras não clicam, tá? Vou só ignorar, mano Já que o time tá cravado, eu vou ignorar Cuidado aí, pode ter... Tá besta, pode ter tudo Beleza, tem mais ninguém Ó, já dominamos tudo Vendo que o meu time tá dominando o jungle ali, etc Então pode ter pro CT, tá ligado? Pegamos dois CT Era óbvio que tinha tá CT Por quê? Meu time já dominou aqui, olha Olha pelo mapa Já dominou a região toda Agora é só CTzinho naquele pique, filho Aquela crocância Bora, rapaz Vamos bugar aqui pra poder... O cara não... Não matar Eu morri antes da cara Mas eu vou casar com ele Ó, rapaziada Vamos tentar pegar esse moleque, ó Ele vai tentar dar uma da estaifada Boa Ó, abriu todo o tortão Fica ligeiro agora Porque vai bater L 100% que vai bater L Ó, moleque... Falei? Tentou bater L Mas não bateu muito bem, não Ó, o cara falou que tem areia Vamos tentar chegar só, mano Nossa, não pegou Beleza Sabemos que tem um cara O cara falou que tá L último Tá CT mesmo Que susto da porra Me assustou Não, moleque Você tá achando que você é quem? Você é o Batman? Ficava ali noturno Pra ficar escondido aí Assustando os outros? Meu coração, seu Eu sou descendente Ser dentário, seu Não, tudo que eu falo Acontece mesmo, cara Os caras são patente alta Eu tenho noção, mano Não é igual o... O sávio DSN aí, não Não, quem tava tretando com o outro? Era o Backyard, né? Qual é o Backyard? Pra gente tretar com o moleque, mano Para você também Quem que era que tava tretando? Beleza Vamos pegar aqui Dominar forte esse meio Tá ligado? Beleza, rapaziada Acabou de matar, mano Ó, como meu time Já matou meio Matou janela E matou o A também Eu já vou Guivar esse meio E vou pra A com o cara Não tô tentando Que ninguém tá não, né? Tá não, né? Cês tavam atentando Cês dois aí, ó Era o Sávio Ou era o DSN Tô na dúvida Relaxou, relaxou Nós vamos buscar esse round aqui Na cabecinha Aí, entregou Da hora Mano, meu CS travou Beleza, meu CS Minha net tipo que caiu Só no CS Só Ó, esmocou passagem God, God, God Vou esmocar a janela aqui Pra poder anular a escada da janela, né, mano? Esse moleque aí tá folgadão, tá ligado? Ó, cê vê que rola muita bug Mas é só trabalhar na calma aqui Ficar ligeiro aqui, ó Com o Felps Dá aquela paradinha no Felps Beleza Pegamos o menor não sei onde Tá? Já dominou a B Dominou a B, dominou a B, dominou a B Beleza, moleque dominou a B lá, rapaziada Já vou ignorar tudo aqui E vou pra B Só que aí eu vou ficar ligeiro Porque pode ter cara no rato aqui, tá ligado? Porque como ninguém deu clear Ó, ninguém deu clear Beleza, tamo acelerando Sabemos que tem Moscou naquele naipe E o outro cara dá ar, mano Beleza Já pode chegar chegando de dois pés na porta Abidaze! Beleza, rapaz Melhor respaldo aqui Vamos dar aquela punida gostosa No moleque da caverna aqui, olha E eu vou entrar firme, olha Vou comer a molotov dele aqui, ó Falei? Mano, viu a brecha que eu vi na molotov? Cê viu a brecha? Ih, o cara foi explotado Não tirei Tem mais um caverna Tem mais um caverna Que isso, gente? O cara só comeu Pegamos caverna Beleza Rapaziada, pegamos todo mundo Não tem mais ninguém aqui Só acelerar, tá ligado? Acelera Fica ligeiro que pode ter CT, né? Porque o moleque não deu clear 100% não Então vamos cravar nesse CT aqui e esperar Eu não tô com a C4 mesmo? Então dá pra esperar à vontade, ó Ó, exportou no L Exportou no L Chega sua mano Tá ligado? Ó, ele não vai replicar no L, rapaziada Então o que eu vou fazer? É antecipar mercado E ver se ele replica mercado Olha lá, só vou ficar aqui o jogo todo Então tá lá, verdão Beleza, rapaziada Já que meu time tá sanduichando aqui, olha Tanto no L quanto aqui Já vou chegar sanduichando também Eu vou participar desse pagode aí Tá no rato ali parado Fazendo nada Bora lá, rapaziada Vamos abrir esse make agora O moleque acabou de me travar Então já perdi todo o respawn Perdi todo o respawn Fica ligeiro aqui, olha Ó, só cravar a mirinha aqui, rapaziada Pro pessoal ir dominando, tá ligado? Se o cara pune aqui Bangou Tá ligado? Ó, vai replicar Ele vai replicar Confia Não replicou? Ó, o CT o cara falou, mano Beleza Tem Moscou Tem Moscou Tá aí já Embaixo Embaixo da liga Tem Diego É um L e um... Um L e um meio Acho que o VTR não tá com reflexo em dia Porque eu abri o ângulo no shift E mesmo assim matei ele Quebrei o negócio pra ele imaginar Que eu vou dar a volta a CT, tá ligado? Porque como ele me imagina Mas se eu pensei Pô, se eu passar ali Ele vai mirar na liga e vai me matar Só que se eu quebrar, mano Ele vai achar que eu dei a volta Mas ele não achou não Ele preveu ali Mas mesmo assim Reflexo lento Porque eu abri no shift E a vantagem é dele Não minha E ainda matei ele Reflexo dele não tá em dia Vamos de novo trabalhar o meio Bugzinho aqui pra chegar os caras Só que agora eu não vou tomar Essas bugs do inimigo, não Vou gravar na liga aqui, olha Só na liga Agora que errar Eu mato Ó, o moleque matou Só gravar aqui na Knaipão Beleza Vamos chegar só, mano O que que não planta, velho? Pra acabar com você Só Bota esse trem logo, mano Eu não aguento a gente Que fica brincando, cara Porque tipo assim, mano Moleque Eu tô carregando o menor E o cara tá brincando Isso é sacanagem, pô Isso é sacanagem Eu não gosto disso, não Eu sou um cara sério, mano Eu brinco Mas eu não trolo Nossa Supremo H2 H1 Xerife Ó, o tático dos caras Tava muito bom, mano